Moradores de Mairim que reclamam da falta de estrutura do bairro Nova Granada. Eles convivem com esgoto a céu aberto e ruas de terra. De acordo com eles, as obras de melhorias que começaram em novembro de 2016 e deveriam terminar em fevereiro de 2017, estão paradas. É notícia do povo Eduardo, Paulo Atamanda pro ar! Já imaginou o que é morar em um local onde o esgoto a céu aberto está bem na frente da sua casa? E esse não é o único problema desta região, não. A rua por aqui é de terra, tem bastante pedra, bastante cascalho. Já imaginou como é que ia levar as crianças pra escola ou precisar realmente sair pra ir ao mercadinho, por exemplo, em dia de chuva? Não é só o que a gente vai imaginar, não. A gente tem também os moradores pra falar sobre essa situação. O Sérgio mora nesta casa. Sérgio, as obras pra melhorar a qualidade de vida de vocês começaram há alguns anos. E o que aconteceu? O que mudou? Mudou nada, só pra pior. Eles mexem, mexem e na verdade nunca arrumam nada. Bom, a gente vê que a calçada aqui, pelo menos, eles começaram então a fazer, mas não terminaram. Foi, só começou, só esse serviço que fizeram, só, mas nada. Sérgio, me fala como é que é pra vocês saírem de casa principalmente quando chove por aqui? Ah, o dia que chove é uma relívia, é muito difícil. A rua fica toda esburacada, muito difícil sair com o dia que chove. Além dos problemas na rua, outra situação que tem estressado os moradores é o mato alto. Eu tô vendo que vocês têm muito mato alto aqui, ninguém vem carpir esse mato? Não. Isso aí é a prefeitura, tá... Tá lagado, né? E andando mais um pouco pela rua 1 do Nova Granada, em Mairim, que é o lado dos moradores, a gente vê que os problemas se repetem. Vários outros locais também com esgoto. O Valsir, ele mora nesta casa aqui e ele também tem muito problema com mau cheiro também, né Valsir? Qual que é o maior problema que você enfrenta aqui? O esgoto passa na porta da casa lá embaixo, tá? Onde eu moro lá. E o mau cheiro? É péssimo. Dia de sol, dia de chuva, é sempre assim? Sempre assim. O que você acha? Você acha que a prefeitura esqueceu vocês? Esqueceram. Na placa com dados da obra, o orçamento. Mais de 288 mil reais. Isso há dois anos. O tempo que levaria para a obra ser executada foi apagado. Mas esta foto mostra que ela deveria ser concluída em até três meses. Nem o nome do município está com a grafia correta. Esta não é a primeira vez que a TV Sorocaba SBT esteve no local para mostrar o descaso com os moradores do bairro. Em 2017, nossa equipe mostrou a situação das ruas, todas esburacadas. Por enquanto, nada foi feito. Coisa ruim, hein? Coisa que absurdo, não é? Lamentável uma situação como essa. A prefeitura de Mairique poderia dar uma solução para esse caso, ou pelo menos uma explicação para os moradores, por que demora tanto uma obra como essa que até parece muito simples ser realizada em termos de prefeitura. A nossa produção questionou a prefeitura de Mairique sobre os problemas exibidos na reportagem, mas até agora há pouco o início do Manchete de Noticidade, nós não tivemos nenhuma resposta. Aliás, talvez a prefeitura não tenha nada a dizer sobre isso, porque é uma falta de atenção com os moradores, que está ali flagrante nas imagens. Mairique sobre os problemas exibidos.